Tentarão me matar com copo de veneno Se quiser matar me mata que peteu Hoje quer santinha vira puta que no baile do Relipa Cache pa chutar um dalala pra cizarã Se quiser matar me mata que peteu Hoje quer santinha vira puta que no baile do Relipa Cache pa chutar um dalala pra cizarã usarcar Se quiser matar, me mata, que vedeu, eu vejo peso Se quiser matar, me mata, que vedeu, eu vejo peso DJ Meldy Essa é a DJ Meldy produzindo só sonzão DJ Ronaldo, Maresinha e Castanhão para o Pará Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que vedeu, eu vejo peso Se quiser matar, me mata, que vedeu, eu vejo peso É DJ, moleque, moleque, moleque Hoje quem sentinha vira puta aqui no vale do Relipa, caixa e faixa o da um, pra lá, 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 lá Se quiser matar, mata que bebê, eu bebê